e aqui toca só as melhores seja bem-vindo aqui no canal rocha HD estamos a preparar para que nós possamos fazer um grande vídeo de uma vande não é uma vande está aí na ponta e não se esqueça de se inscrever no canal que quando rocha HD lança os novos vídeos vocês receberão em primeira mão fazer um novo trabalho nós trabalhamos com dinheiro e procuramos dinheiro irmão para que você possa encontrar dinheiro não pode você dormir não é não precisamos dormir e cada dia trabalhar irmão eu pedi você contar esse dinheiro porque quantos mil não é depois já disse que não se esqueça de se inscrever no canal que quando rocha HD lança os novos vídeos vocês receberão em primeira mão ok então pode contar o dinheiro de poxa para frente e quantos mil dólares e esse é dois meios pro dois meios pro esse dois meios pro meu irmão dois meios pro dois meios pro ainda não foi convertido para dólar esse dois meios pro é isso aí ainda não foi convertido para dólar não foi convertido para o meu irmão dois meios pro o meu irmão três por o meu irmão três por o meu irmão três por e é isso aí ainda não mais no meu irmão três por eu te o